Uma vida interrompida aos 18 anos. Uma jovem identificada como Tainara Spalatiklin foi vítima de mais um acidente fatal registrado em Rondonópolis. Conforme informações, Tainara estava em uma moto e perdeu o controle da direção após rampar em um quebra-molas elevado na rua Otávio Pitaluga, no bairro Vila Aurora. O corpo da vítima parou cerca de 100 metros após o quebra-molas. A menina teve várias escoriações pelo corpo e morreu no local do acidente. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no endereço e constatou a morte. Equipes da Politec e a Polícia Civil também registraram a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.